Olha só a linha gestante da passo a passo pra você mamãe, olha a linha prematuro pra você que quer presentear ali o macacão em plush, olha que carinho, muito bem feito, dê uma olhadinha no que eles montaram pra você, os kits pra berço, você tem lembrancinha pra colocar na porta quando o bebê nasce, todo enxovaldo do seu bebê você pode comprar direto da fábrica e acima de 100 reais como? Nós dividimos em 4 vezes sem juros nos cartões Visa ou Mastercard agora, quem vem de segunda a sexta tem promoção especial na forma de pagamento, olha liga pra saber que promoção especial é essa, que forma de pagamento é essa, agora vamos falar de transporte, e você, o marido tá trabalhando, chega no final de semana, faz bico pra vir, ô marido ruim né, não pode fazer isso não, mas tá cansado né, então você pode vir sozinho se você quiser, como? Tem uma Kombi, uma perua que vai te buscar, é gratuito, tá? Dívida você não vai pagar nada, eles vão te buscar no metrô Tiradentes ou na Estação Ferroviária Luz, vão te buscar e vão te levar, agora se você vier de carro, o que tem de estacionamento aqui tem pra escolher, agora vamos aos preços aqui, vamos lá Luísa Aqui é o conjunto bode, o bode mais a calcinha, tá saindo a 3,90, eu tenho até o extra G, e aqui a cacharré, olha, a cacharré tá a 4,90, eu tenho até o número 3, e o macacão? O macacão em malha também está a 4,90, agora olha a toquinha, gente, seu bebê tem alergia a lã? É plush, dupla face, 100% anti-alérgica, tá saindo a 4,90, olha que maravilha, olha a novidade, o bode em plush também, gente, olha que bonitinho, eu tenho vários tecidos quentinhos em conjunto de plush Aqui tem um conjuntinho de lã, mais macacão, tudo bonitinho pra você, de segunda a sábado? De segunda a sábado, das 9h às 17h, domingo não abre, Rua General Flores? 6h4 no Bom Retiro, telefone 3338000 Vem pra cá